E salve, salve rapaziada, começando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, galera, tamo aqui no Instagram da Seb Games, né? Hoje o nosso canal vai virar Instagram, né, mano? Tamo aqui no Instagram da Seb Games aqui, né? Pra mostrar pra vocês a novidade aqui que veio pro jogo, né, mano? Novidade bacana que vai vir pro jogo que não veio ainda, né? Que vai vir na ataliação pro jogo ainda Vamos iniciar aqui, né, pra ir pela skin do CEDEX, mano? Vocês já tá ligado que vai vir, mas eu vou só dar uma passadinha aqui rapidinho, né, mano? Olha a skin do CEDEX que vai vir agora aí, ó Muito bacana, né, a Kombi nova pra Kombi nova, né? Esse daí já é uma skin aí E também tem esse skin também aqui da nova, da Kombi também Escolar, rapaziada Olha a skin Escolar da Kombosa, fio Agora vai ter duas skins no jogo aí pra Kombi, mano Provavelmente algumas delas vai ser easter egg, mano Ó, é a minha opinião Eu acho que alguma delas vai ser easter egg, mano Vai ter que procurar no mapa, igual antigamente, mano Agora tem a nova skin do Santana, né, rapaziada? Dá uma liga no Santana Irago aí que vai vir aí A skin do táxi pro Santana, mano Olha essa novidade que da hora, mano Essa novidade você imitou aí, ó Em breve, no rebaixado do Brasil Mano, que top, rapaziada Eu tava renderizando o vídeo pra vocês aqui Agora eu vou postar, agora mesmo, tá ligado? Tava renderizando o vídeo E, mano, tava... Eu terminei a agitar agora há pouco, mano Tava renderizando o vídeo pra eu postar pra vocês agora E já caiu isso aqui Então eu posto esse aqui pra vocês aí E o vídeo que eu tava renderizando eu postar pra mais tarde Beleza, rapaziada? Mano, mas olha que novidade-chave do bagulho aí Essa é a novidade que vai vir pro jogo aí, né? Então eu vou definir a aula por aqui Se você gostou, deixa o likezão aí, né, mano? O vídeo é um rápido, sem edição Só pra mostrar a novidade pra vocês, né? Não precisa também fazer um vídeo grande, né? Acabo que fala fazer 10 minutos só pra falar isso aqui, né? Tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão Se inscreva no canal e ativa o sininho Não esqueça de não perder nenhum vídeo Tamo junto, valeu É nóis e fui!